Ando com a cara fechada, o meu chip tá carcaça Mano, tá ficando puto, fala que eu tô cheio de marra Fala que aplico as doura, mano, quem tem mais é puta Sempre vai me ver no shape, essa porra é minha luta Ando com a cara fechada, o meu chip tá carcaça Mano, tô ficando puto, fala que eu tô cheio de marra Fala que aplico as doura, mano, quem tem mais é puta Sempre vai me ver no shape, essa porra é minha luta Ando sem pedir regata, o meu chip tá carcaça Nego tá ficando puto, não aguenta essa colhada Pani que atira, te leg da prata, agachamento tem a falha, te mata Ela vê o shape, pira na carcaça, dura deixa a libida, sempre em alta Chegou na jean, cara fechada mesmo, estressado Feito com a lateral da medrema O pop é absurdo, drop deixa meu sangue fervendo Fora é pra trás, espelho me encara Zero torto, aumenta o peso das máquinas Hoje me superei, honrei a minha faca Conversa, eu fico melhor e maior a cada aplicada Protocolo bruto, pele fina, veia dilatada Motivo os meus fãs a se superar a cada treino Como aquela frase, obsessão, vencer o talento Ando com a cara fechada, o meu shape tá carcaça Mano, tá ficando puto, fala que eu tô cheio de marra Falo que aplico as doura, mano, quem tem mais é puta Sempre vai me ver no shape, essa porra é minha luta Ando com a cara fechada, o meu shape tá carcaça Mano, tá ficando puto, fala que eu tô cheio de marra Falo que aplico as doura, mano, quem tem mais é puta Sempre vai me ver no shape, essa porra é minha luta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau